E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu aqui pra vocês um vlog E mano, é um vlog muito especial aqui pro canal, pra mim, pra vocês que ajudaram o canal a conquistar isso, mano Que é vlog da minha placa de 100 mil inscritos, sim gente, a placa chegou, fazia o que? Uns dois meses que a placa tinha chegado Só que eu não fiz o vídeo porque eu queria um vídeo legal, com a qualidade da hora, uma qualidade melhor Não tá com a qualidade que eu realmente quero, mas eu queria postar logo esse vídeo aqui no canal, então tá aí o vídeo, mano, então simbora, mano Deixa aquele like, vamos bater uma meta de mil likes, porque é um vídeo especial, tá mano? Por favor, por mim, tá? Por mim, vamos bater mil likes nesse vídeo aí, então todo mundo deixando seu like Todo mundo mandando esse vídeo pra todos os seus amigos aí, pra ajudar o canal pra chegar a mil likes E mano, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos, depois 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 E um milhão de inscritos que vem aí a nova placa, mano, a placa de ouro aí do YouTube Mano, se inscreve aí, mano, na real, por favor, mano, só bora, tá ligado? Deixa o like aí que é importante, pessoal, segue no meu Instagram que tá aqui na tela e tá na descrição junto com o meu Twitter Que é muito importante também, lá no meu Instagram, tá umas duas fotos com a placa de 100 mil inscritos, então vai lá Curte a foto, vocês vão ver a placa mais detalhada, então curte a foto, segue no Instagram que é importante também Porque, mano, eu tô postando muita coisa no Instagram, muita novidade pra vocês Então, mano, pra você até participar de próximos vídeos que vai vir aqui no canal, é bom você seguir lá no Instagram, tá ok? Bom, pessoal, vou mostrar a placa pra vocês, mas eu queria dar um recado pra você Que tem um sonho de ter uma placa dessa, de conquistar 100 mil inscritos e ser um YouTuber Mano, foca no seu canal, tá? Não desiste, tá? Poste os seus vídeos, vai postando frequente Sempre postando os vídeos aí, postando coisas da hora Que, mano, rapidinho você cresce aí no YouTube Eu não esperava pegar 100 mil inscritos, tipo, tão rápido como eu peguei na... quando eu peguei, né? Eu esperava pegar 100 mil inscritos, tipo, em outubro desse ano E eu peguei, tipo, no início do ano, foi um estolo, tá? Eu sei que o canal tá numa fase que, tipo, não tá numa fase tão boa O feed tá baixo, o YouTube tá meio que não recomendando os vídeos, não notificando Mas, mano, eu espero que essa fase melhore, tá? Então, só bora, galera, só bora Deixa o like aí nos vídeos, apoiando os vídeos aí, que é importante saber, fechou? Bom, pessoal, vamos lá, vamos mostrar a placa pra vocês Vamos mostrar tudo, vou abrir, mano, e se embora, fechou? Mano, olha o tamanho desse bagulho aqui, meu Deus do céu, gente Olha o tamanho dessa placa, mano Olha só, gente Veio uma caixa, tá? Tipo, de papelão e tal Só que, mano, eu não aguentei, eu arranquei, então, ó Saiu o plástico aqui E, mano, olha isso, gente YouTube, moleque É nossa, mano, é nossa conquista, mano, sério Muito obrigado mesmo, tá? Por que você está assistindo o canal, mano Confechei essa belezura aqui Foi a melhor coisa que aconteceu, sério Em toda a minha vida, sério É algo que, tipo Mano, é algo meu Tipo, eu conquistei quase de vocês Mas, tipo, foi muito tempo Foi muita dedicação aqui, ó, mano Aqui foi dedicado, sério Aqui foi muito Muitos momentos ruins Muitos momentos bons aqui Mas, sério Valeu a pena, tá, gente? Então, vamos lá Vamos abrir essa belezura Vou mostrar pra vocês, mano Deixa o like aí, que é importante Vamos ir embora, galera Bom, pessoal A placa tá aqui Olha só, mano Olha só Foca, mano Tá ligado? Olha só, mano Simbora, tá ligado? Vocês estão vendo a assuntura Que a gente tem que falar Onde está Outra aqui, mano Olha o meu teclado, mano Olha o meu teclado Tem mais pequenininho do que a minha vida Mas, de repente, a placa Não querem ver Então, mano Que bora, galera Olha, mano Eu acho que eu vou botar, tipo, aqui Na minha cama E eu, agora que eu ia cair na igreja Tá? Ó Tá ligado Vamos lá, galera Olha só Vamos lá Pera Fazer as coisas com a mão É complicado, hein? Ó Ó Olha o bicho saindo da minha aula E aqui, mano Tem a carta do YouTube Aqui o YouTube Manda Desejando parabéns Esse é o YouTube Uou Foca Só falta focar Isso é bom Aqui, ó O carinha lá do YouTube Que afinou E tchau A galera lá do YouTube Mano Perfeito Uou Brawl Está ligado É nóis, mulher Aqui E aqui, ó Aqui, mano Vamos lá E, mano É o grande Malvendo É um É doido É doido E dejo Lai Galera Uou Tem plástico ali Deixa eu ver O plástico Vamos lá Vamos tirar do plástico Gente Mano Eu não sei se o áudio está bom Porque tem pra ser Deixa o microfone lá Hoje, tá ligado Aqui Eu não sei se está bom ainda Mas, se não ficar bom A câmera Não dá Gente De coca E Tá Filho Filho Plástico E galera Tá aqui Gente Ó Fica meio Vem lá O homem Que meia louca Mano Galera Tá aqui A placa De 100k Olha isso Mano J2CJ Filho Inscrito E tal Pesada Mulher Muito obrigado Gente Sério Mano É muito Perfeita Vocês estão Até vendo Meu PC Mano Uau Eu vou pendurar Essa placa Mas, tipo Um breve Tá Vou organizar Tudo bonitinho Deixar ela Lindo Aqui no quarto No lugar Mano No lugar Que eu fico Olhando Assim Tipo Mano Ela é Minha Tá Obrigado Olha Isso Mano É a coisa Mais linda Do Voodoo Na moral No caso Segunda coisa Mais linda Porque depois É primeiro É eu Só que não Mas, mano Olha isso Gente J3C2 Mano É perfeito Gente Muito obrigado Sério Tá Muito obrigado A todos vocês Que apoiaram o canal Até aqui Muito obrigado A todos vocês Deixando like No vídeo Que ajudaram A conquistar Essa belezura Aqui Muito obrigado Mesmo Tá Gente É nóis Mano Muito obrigado A todos vocês Deixando o vídeo Até aqui Mano Simbora Vamos conquistar A paca de ouro Agora Deixa o like Aí galera E é isso Muito obrigado A todos vocês Deixando o vídeo Até aqui Valeu Falhou E Fui É nóis